Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança, sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, hein, mano? Finalmente a End Night revelou um novo trailer de gameplay do próximo The Force, tá, galera? Que coisa maravilhosa, né, mano? Afinal, o jogo vai ser lançado em 2021, pelo que foi dito pela desenvolvedora, né? E a última vez que a gente ouviu falar de The Force foi há mais de um ano no The Game Awards do ano passado, tá? Quando o primeiro trailer do jogo foi mostrado. E mesmo assim, galera, a empresa não disse mais nada sobre o jogo, né? Ou fez qualquer menção pra deixar a galera ali um tanto quanto mais animada. Dessa vez, esse novo trailer de gameplay nos deu ali uma visão mais aprofundada do que que a gente vai ver no próximo jogo. Mas é aquilo, né, mano? Quanto mais as coisas mudam, mais elas ficam iguais. Apesar da gente presenciar esse visual incrível do jogo, a gente não tem tantas informações sobre qual que vai ser o objetivo real do nosso personagem, tá? Pra quem caiu de paraquedas e não tá familiarizado com essa série, ou nem sequer sabe o que que é The Force, né? Ou no caso aqui, Sons of the Forest, eu vou explicar um pouco pra vocês. The Forest é um jogo de sobrevivência que foi lançado lá em 2014, tá, galera? E a premissa desse jogo aqui é simples. Sobreviver em meio a uma floresta repleta de canibais, né? E criaturas medonhas. O que acontece, mano, é que você tava viajando de avião e ele acabou tendo que fazer um pouso forçado nessa floresta, né? E lá, obviamente, né, você vai precisar lutar pra sobreviver. Desde necessidades ali como beber água, né, comer, ou até mesmo construir e administrar bem ali a sua base durante o dia. Porque durante a noite, os canibais sedentos de sangue ali vão vir na sua captura, beleza? E não pense você que nesse jogo aqui é só caçar, comer e tretar com os monstrenos, tá? Não, não, jovens. O jogo tem uma ilha muito bem explorável, né, que conta com uma vasta gama ali de segredos e itens escondidos em cavernas e lugares sombrios. E é exatamente o que acontece aqui no Sons of the Forest, tá? Aqui a gente continua na ilha com a mesma premissa, sobrevivência. Mas aqui a gente vai ter ali gráficos muito mais detalhados, né, e uma mecânica bem melhor com um mistério totalmente diferente pro jogador resolver. Falando mais sobre esse trailer novo, galera, a gente percebeu aqui uma coisa mais dinâmica, né, mano, quando o assunto é clima. No trailer a gente vê partes ali tanto em dias ensolarados, né, como chuva também e também neve. O interessante também, galera, é que agora a gente tem a presença de armas de fogo também, né. Lógico, eu não tô falando daquelas armas caseiras que a gente fazia no primeiro jogo, mas sim uma parada, né, mais atual. Outro fator interessante também, que parece desafiar muito mais a nossa jornada, é que agora os canibais vão ter ali uma inteligência artificial totalmente remodulada. E vão começar ali a trabalhar bem melhor e mais também, né, em equipe do que no primeiro jogo. A Ant-Night deixou bem claro que toda essa exploração aí e sobrevivência do jogo, né, ela vai poder ser jogada tanto no modo single player como também no modo multiplayer. Isso é bom pra caramba, né, mano? Pois é, jovens, eu fiquei muito animado quando eu vi o trailer de gameplay sendo mostrado. E eu tô bastante hypado, velho. Até porque o The Force, pelo menos pra mim, foi um dos melhores jogos de sobrevivência que eu já joguei. Achei esse jogo muito louco. E se você ainda não conhece, eu recomendo demais, tá? É um baita jogão. Mas fala aí, você que já conhece o jogo, deixa aí nos comentários pra compartilhar sua experiência com a galera, tá? Se gostou do vídeo, já sabe também, né? Tem que estralar aquele likezão, senão os canibais vão visitar a sua casa, hein, mano? Então não perde tempo, não. Estrala o tapão no like aí e já se inscreve pra você não ficar por fora de nada. E nenhum vídeo que eu posto aqui. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até a próxima, galera.